São 150 expositores dos mais variados ramos de atuação. Tem desde o microempreendedor individual até a multinacional. É uma feira que envolve indústria, comércio e serviço. Ela é realizada de dois em dois anos. A última edição foi realizada no ano de 2022. Hoje a Sudoesco é considerada a maior feira multissetorial do estado de Goiás e uma das maiores do Brasil. Conexão, networking e oportunidade de negócio para a população que vem aqui visitar. E o principal, tudo de forma gratuita para a população de Rio Verde, da região, de todo o estado, que vem aqui prestigiar essa feira que é tão importante para a economia de Rio Verde e da região sudoeste. A estimativa da organização é de que nesses quatro dias de feira sejam movimentados aqui mais de 70 milhões de reais em negócios, gerando um grande incremento para a economia de Rio Verde. A feira é importante para mostrar o que nossos empresários, os nossos investidores, os nossos prestadores de serviço têm a oferecer, não só para a cidade de Rio Verde, mas para o estado de Goiás. É o comércio, é a indústria, é a prestação de serviço. Então a expectativa é boa e é uma feira que hoje é uma referência aqui no estado de Goiás. O Diogo é diretor de uma empresa de esquadrias. Esta já é a segunda vez que ele participa da Sudoespo. Nós estamos aqui para um posicionamento, nós estamos aqui para apresentar produtos, apresentar tecnologia e, obviamente, reencontrar e encontrar parceiros. Esta é a 17ª edição da Sudoespo. A organização estima receber nesses quatro dias de feira um público de aproximadamente 40 mil pessoas. Acompanhado de amigos, o estudante de administração Ivan Eudes chegou todo animado. Conhecer novas marcas, divulgar nossas empresas, conhecer novos negócios, é o principal motivo que vivemos para se fazer presente. Sem contar que a nossa marca é muito importante, a marca pessoal. Então também você se fazer presente é muito importante. A feira está cheia de novidades. Uma delas é o Conecta, um momento de network entre empresários. O Prêmio Acirve Mulher também acontece pela primeira vez. A ideia é celebrar o empreendedorismo feminino. A gente, para evoluir, tem que ter novidades. Então, a cada feira a gente busca essa evolução. O Conecta Acirve, por exemplo, é um momento importante, onde nós vamos colocar expositor e associado frente a frente para tentar ali uma geração de negócio, um networking, uma aproximação. Esse é o principal objetivo. Também serão realizadas inúmeras palestras. Uma delas com a ex-ginasta olímpica Daniele Hipólito. Um show de stand-up com o humorista Fábio Rabin também está entre as atrações. E o tradicional Festival Barzinho e Violão, que conta com premiação de 20 mil reais em dinheiro. E aí E aí E aí Obrigado.